E aí gente, beleza? De volta com Dark Souls, pra nós continuarmos a nossa aventura em busca de... Eu não sei mais do que a gente tá em busca, porque a gente já matou o Artorias, então não tenho certeza aonde essa história vai chegar. Mas a gente estava naquela caverna muito loucona... A meiazinha voltou? Não, não voltou. A gente estava naquela caverna muito loucona, que tinha as humanidades, e eu estava procurando um segredo. Eu tive um pequeno spoiler, um pequeno spoiler, de onde pode estar esse segredo. Na verdade, não onde pode estar, na verdade o spoiler que eu tive é... Esse segredo está numa parede. É o único spoiler que eu tive, esse segredo então tá numa parede. Então, isso por um lado é bom que eu não vou... Eu tinha muitos planos de me jogar em muitos lugares. Eu tinha muitos planos de me jogar em muitos lugares, me atirar mesmo de muitos precipícios. Então, isso foi uma boa que isso vai me salvar um pouquinho do meu tempo e da minha saúde, né? Porque eu realmente estava planejando fazer isso em muitos lugares, cara. Isso ia acontecer. Então tá, muito provavelmente... Assim, eu presumi que o gato... Ah, ele cai... Não, 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 não. Ai, maldito, maldito. Sai daqui, sai daqui. Seu filho da mãe, morre. Droga. Então, muito provavelmente eu presumi que seria alguma coisa nessa área. Eu estava pensando em me jogar aqui e estava achando que eu ia encontrar alguma coisa. Mas aparentemente esse não é o caso. Então, vamos ver. A propósito, aqui é lag constantemente mesmo. Mesmo depois de, como se diz, parar de gravar, o meu jogo continuou dando lag. Então, isso realmente vai continuar acontecendo aqui. Eu presumo que o gato me trouxe pra cá porque tinha alguma coisa aqui. Ah, será que é aqui? Tá. Era razoavelmente óbvio que era aqui, né? Eu acho. Eu ainda ia me jogar de penhascos muitas e muitas vezes, mas enfim. Era mais óbvio do que eu esperava. O gato tá aqui? Engraçado que tinha uma parede muito, muito... Aqui tinha uma parede muito, muito extensa mesmo. Pra fazer algum sentido, né? Eu acho que era bastante óbvio que estaria aqui. Ai, ai, ai. Tudo bem. Ah... O que é aquilo? Que porcaria é aquela? Sai, humanidadezinha estúpida. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo um ritual macabro. Que porcaria vocês estão fazendo aqui? Morre, seu humanidadezão. É. 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 Eu acho que... Tá. Eu acho que eu quase acertei a pessoa que tá ali. Que... Que budega é aquela ali no meio? Ah, é o... É o... 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 É o... Qual é o nome, cacete? O... O cachorro do... Ele caiu. O cachorro do Artorias, não é? O Sif não é o cachorro do Artorias? É Sif o nome dele, né? Eu não tenho certeza. Ah... O que você tá fazendo? Você tá matando ele? Ah. Ah. E daí? Ah. E daí? Ah. Yes. Tá. Vocês nem me deram humanidade. É. É ele. E aí, mano? Beleza? Ué? Ah... Item. Glissing Great Shield. Glissing Great Shield. Ah. Glissing Great Shield. Pelo menos é da hora isso. Não que eu vou usar, mas... Deixa eu ver o quão da hora pelo menos é. Ah. Deve tá lá pra baixo, né? Glissing Great Shield. Glissing Great Shield. Glissing Great Shield. Ah... Ah. É da hora, eu acho, né? Ele é bom. Razoavelmente. Ah... Pelo menos ele não é muito pesado. E defende bastante. Ah, sei lá. Ah... E é isso aqui? Ah... É isso aí o segredo? Não tem mais nada? Era só isso, cara? E aí? O gato sumiu mesmo? E... E... E é isso aí? É realmente isso aí? Ah... Ah... Vai, é só... Só por desencargo de consciência? Ah... 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 Tá bom, cara. Tá bom. Que droga. É só por desencargo de consciência, cara. Eu tinha que fazer isso. Tá. Pronto. Já... Já acabamos com o nosso desencargo de consciência. Pegamos nossas almas de volta. Então, beleza. Vamos... Vamos prosseguir. Então, a gente vai ter que ir pra aquela parede lá. Pra aquela... Pra aquela... Neblina lá. Aquele lugar lá. Que provavelmente vai ser um chefão. Eu presumo que vai ser um chefão. Não é possível. Ah... Só que eu não lembro o caminho direito pra chegar até lá. Por aqui, acho que foi por onde eu vim, né? Uh, humanidade. Beleza. Ah... Então, provavelmente é pra cá. E daí, desce aqui. E daí, se eu não me engano, eu acho que eu sigo reto. Ao invés de... Ao invés de descer mais, eu sigo pra cá, né? Ah... Esse lugar realmente, ele tem problemas de lag, cara. Ele realmente tem problemas... Eu não lembrava de você, tá bom? Ela não me viu, aparentemente. Eu não sei porque que eu falo que é ela, mas enfim. Tá. Mais uma vez. Uh... Beleza. Eu achei que ia me acertar com esse segundo ataque. Ah... Então, tá. E daí, se eu não me engano, era pra cá, né? É... Eu tava pensando em pular aqui também. Aqui era um dos lugares que eu tava pensando em me jogar pra tentar achar alguma coisa. Realmente ia ser uma... Um grande perda de saúde e tempo, né? De todos os envolvidos. Hum... Tá. É pra cá, então. Beleza. Eu não sei se eu tô preparado pra enfrentar um chefão. Acho que eu tô. Acho que não tem muito o que estar preparado. Né. Né. Eu queria mais humanidade, na verdade. Se esses bodeguinhas pudessem me dar mais humanidade, eu agradeceria. Quantas humanidades eu tenho? 19. Ah... É, tudo bem. Qualquer coisa, se eu ficar sem humanidade enfrentando um chefão, eu posso vir aqui e ficar farmando que nem um louco. Eu não lembro de ter visto tantas... Tantas humanidades aqui da última vez. Tinha esses caras aqui antes? Eu não lembro mesmo. E daí uma outra bodeguinha. Ah, eu achei que eu matava com um. Ah, tá. E aí, mais humanidade. E aí, mais humanidade. Maravilha. Tá. Então vamos lá. Tenho certeza que nada de mal vai acontecer assim que eu atravessar essa white light. Nada de mal vai acontecer. Nem vai ser. Nem vai ser um chefão. Tá. Não tem absolutamente nada. Aí. Aí. Eita, pô. Você de novo? Você de novo? Sou eu aí? Eu vou enfrentar essa mão agora? Eita, que porcaria é essa? Que porcaria é essa, cara? Que porcaria é essa? Ai. Mano. Ai. Não, não. Ai, cacete. Não, não, não. Eu primeiro preciso saber do lugar que eu tô pra saber se eu posso esconder em algum lugar. Caralho. Caralho. Uau. Tá. Isso foi mais triste do que eu esperava. Tá bom, eu volto lá. Tá. Eu sinto que eu não tive a menor chance contra ele. E eu sinto que isso vai ser problemático, cara. Então vamos lá. Vamos ver os meus equipamentos. Eu acho que vão ser esses dois mesmo. Eu não sei se o Ring of Steel Protection me ajuda. Ataque físico. Eu presumo que o que ele dá é ataque físico, né? Sei lá. Eu realmente acho que eu não tenho muito o que mudar os meus equipamentos. Vamos nessa de novo, vai. Vamos nessa de novo. Tá. E daí ele me puxa lá pra baixo, né? Beleza. Não, beleza. Eu sei bem como acaba essa história. Tá. Pega o loot. Tá. Nossa, mano do céu. Tá. Você é um viado, hein? Não. Não. Ai, caramba. Consegui esquivar. Tá. 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 Enquanto ele der esses ataques eu acho que tá tudo bem, né? Eita. Ai, caramba. Não, não. Para. Que que... Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Eu não sei o outro. Cadê eu? Não. Recupera. 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 Logo. Ai, vai. Ai, cacete. Recupera logo. Vai. De novo. Beleza. Tá. Não. Ai, caramba. Não. Cadê ele? Eu até perdi a mira. Caramba. Não. Ai, caramba. Eu não. Não. Nossa, é muito pequeno esse lugar, né? Aparentemente, pelo menos. Tá. Vai. Me dá um ataque. Me dá um ataque. Isso. Não. Ah, ele acertou. Não era para você ter me acertado, seu viado. Não. 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 Ai, caramba. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Não. 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 Ele conseguiu me combar. Vamos tentar de novo Cacilda Tá bom, eu tenho que manter uma distância curta dele Basicamente Cadê meu loot? Cadê meu loot? Eu tava tão longe assim Tá bom Continua correndo, continua correndo Agora pula Ai caramba, tá bom Essas horas de procurar o loot É sempre os piores momentos pra mim Ah, droga, ele conseguiu me acertar Droga Tá, calma Vai, me ataca Isso, não, 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 não Com ataque de longe não, caramba Hum, eu preciso recuperar Nossa Esse ataque era muito mais longo do que eu pensava Eu acho que eu vou ter que recuperar mais uma vez Tá, o que você vai fazer? Uh, caramba Tá Acho que foi com isso que ele me matou da primeira vez, né Ah, eu achei que ele ia me atacar É, ele meio que me atacou Tá bom, ele continua me atacando E ele tá dando combo Beleza Com esse combo, se eu conseguir fugir desse combo Eu consigo fazer... Nossa Tá bom, eu vi esse vindo de muito longe Não Tá bom Talvez acho que eu consiga manter a distância dele É só eu achar o timing dos ataques deles de longe Não Ah, eu errei Esse eu definitivamente errei Droga Droga Não Não Saco Eu errei a porcaria do timing do ataque dele Ah Tá, eu acho que... Eu acho que eu consigo manter a distância dele Só que... Só que... Aparentemente os ataques... Ah... Os ataques de longe dele Dóem muito mais do que os ataques de perto, né Então... É... Eu tenho que tomar muito cuidado com isso Uh, caramba Tá Ah... Tá Ah, eu pulei antes Eu pulei antes Droga 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 Não Ai, cacete Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Não Tá, consegui Recupera logo Ai Tá bom Recupera logo de novo Não Ai, caramba Não Não, 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 não Não, não Não Uh, não Não, não, não Não, não Não, caramba Sai daqui Ai, tá Ele tá combando Não Não exatamente Tá Tá, beleza Consegui, finalmente Ah Ai Caramba Consegui por muito pouco isso Hum Ah Tá Esse ataque é um pouquinho mais longe do que eu Presumo Não Me ferrei Tá Beleza Deu certo Não Eu não sabia que ele dava dois ataques Ah Tá Ah, eu achei que ele ia Atacar de novo Ai, caramba Não Não Não, não, não Nossa, mano Caramba Não Não Mano, isso é combo de jogo de luta de videogame Hum Hum Ai, isso vai doer Isso vai doer Ai, caramba Isso realmente doa Recupera logo de novo Não Eu, eu, eu Eu tô errando o time dessa porqueria desse ataque, cara Tá, beleza Hum Ah Beleza Caramba Pior que ele tem muita vida Ah Ai, caramba Esse negócio aqui atrás Esse negócio aqui atrás quase me ferrou Não Ai, não era o ataque que eu tava pensando Não, não, não Me ferrei de novo Ui Chegou até mim Que bom Tá Ui, eu acertei o headshot nele Hahaha, seu trouxa Ai, desculpa 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 Ai, caramba Não, não, não Eu acho que eu não posso deixar ele chegar perto Eu devia ter atacado ele Mas, tudo bem Ai Droga Não Ai, caramba Não Não, não, não Não Não, seu filho da mãe Não Não Recupera logo Recupera logo Ai, cacete Recupera logo Recupera logo Droga Droga Tá acabando meus fraços de ass Ah Ah, não Eu pulei errado Pulei na hora errada Vai, recupera logo Beleza Tá, eu já vou ter que começar a usar a humanidade Isso é mal Isso é bem mal Tá Ah, não Ele combou Filho da mãe Não, não, não 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 Ai, caramba Tá, tá Sai de perto Sai de perto Tá Aparentemente, esse ataque Ele alcança você Em qualquer lugar que você tiver A única questão é que Você consegue Se ele O que ele tá fazendo O que ele tá fazendo Não O que ele tá fazendo Não, isso Mas isso não é justo Cara Você nunca fez isso Antes Por que você vai Faz Ah, Dark Souls Não é justo Eu consigo ver meu loot Daqui Eu acho que isso é Meio triste Eu realmente acho Que isso é Meio triste Ai, ai Caramba Cara Caramba Cara Como que eu faço Pra desviar daquele ataque Sai daqui Não 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 Tá Tá Ah Seu maldito Seu maldito Uh, acertei o headshot nele E aí, seu trouxa O que você pensa agora O que você pensa agora Não Não, não, não Eu tava brincando Não, para com isso Para com isso Para Para, para Esse escombo muito louco Não Não Eu tava brincando Não Uh, caramba Recupera Droga, 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 droga Tá, beleza É meio difícil De acertar o tempo Desse ataque Mas tudo bem Yes, acertei o headshot Você, seu trouxa Ah, tá Tá, beleza Ele não combou Eu tava com medo Que ele fosse combar Beleza Tem uma coisa atrás de mim Não Nossa, mano Pelo menos ele tá quebrando As coisas que tão Eu errei Ai, caramba Recupera logo Recupera logo Ah, que saco Tá Beleza É bem difícil mesmo De acertar o timing Dessa porca De ser ataque Porque ele é meio lento Ele dá umas quebradas No negócio Ai, caramba Eu acho que eu tô no abismo Aqui, né Ah, eu achei que ele ia me atacar de novo Tá Ele meio que me atacou de novo Tá Beleza É, que estranho Bom, não sei Não vou reclamar Não vou reclamar Continuar acertando ele Continuar acertando Flash nele Isso, maravilha Headshot Ai, não Não, não Não Tá Vamos com calma Com calma Não, eu não queria ter perdido a mira nele Eu não queria ter perdido a mira nele Ai, caramba Tá Não Ah Beleza Ele não combou Ai, caramba Hum Certo headshot Nossa O que que aconteceu? Ele acertou Ele me acertou com a cauda dele Alguma coisa Antes de completar o ataque Ah, não Nossa, não Não Nossa Filho da mãe Recupera logo Recupera logo Ai, droga Era esse ataque Saco Ah, recupera Beleza Ah, o que que você vai fazer? Não, esse ataque não Esse ataque não Eita, pô Não, não Não, não Caramba Não, não Esse não Ai, caramba Nossa, mano Isso tira muita vida Isso tira muita vida Ai, caramba Ai, droga Não, não De novo Não, não Caramba, mano Não Que que ele tá fazendo esse negócio agora direto? Ah, droga Eu acho que quando eu tiro metade da vida dele Ele começa a dar esses ataques loucão Não, não Como se eu consegui? Nossa, mano Ele tá muito loucão Ai, caramba Droga, recupera Saco Não Ai, caramba Mano Não Ah Manos Manos Para com isso Manos Não Ai, caramba Não 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 Droga Não O que que você vai fazer? Ah, é a chuva É a chuva Ah, qual é, manos? Para com isso, manos Não Ah, tá bom Ah, caramba Manos Caramba, manos Não, eu errei Eu errei Ai, caralho Ah Recupera com a humanidade Tá Beleza Deu certo Ah, é chuva É chuva Chuva Não, não 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 Ah, o que que você vai fazer? Ah, é a chuva de novo É a chuva de novo Ah, tá bom Ah, ah Caramba Ah, tá Ah, beleza Ah, continua atacando Acho que continua atacando Yes, eu dei um headshot nele Beleza Ah, o que que você vai fazer? Tá Ah, eu acho que eu tô num precipício aqui Eu preciso Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Tá, o que que é isso? Não Ah, filho da mãe É esse ataque Esse maldito Tá Vai, qual é, manos? Ah, é a chuva Tá, é a chuva Chuva Eu não gosto de chuva Chuva, chuva Não, é bom Chuva Não, é bom O cabelo Eu entendi Daí pra chapinha Ai, caramba Ah, beleza Beleza Ah, não Ai, caramba Hum, hum Hum, não Não, o que você vai fazer? Não, não, não É o combo Tá bom Mantenha a distância E agora eu começo a tacar várias vezes Beleza 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 Headshot Tá Hum, o que você vai fazer? Uh, caramba Tá bom Hum, beleza Com calma Ah, tá Beleza Headshot Ah, caramba Tá Uh, eu achei que ele ia me acertar Ai, caramba Uh, legal Headshot Putz, esse headshot me ajudou bastante Hum Ai, não Droga Não Hum Saco Não Não Ah, droga 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 Vai, rápido 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 Beleza Ai, não Não Tá, tudo bem Não pegou muito Ainda bem que não pegou muito Tá Ataca Ataca Ah, tá Ai, caramba Tá Não tem mais distância Não tem mais distância Droga Ai, caramba Tá, eu consegui desviar um pouco Hum Ah Ah Droga Não 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 Ai, caramba Tá Agora só nos restos As humanidades Ah, é a chuva É a chuva Ah Deixa bem Ah Tá Ah Beleza Ah, não É o combo não Não Tá Não Ai, caramba Não Ai, caramba Droga Eu até perdi a mira nele Não Ai, caramba Ai, caramba Não 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 Ah, é o combo É o combo Tá bom É minha chance É agora É agora Não, sem se arriscar Vai 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 Mais uma vez Que eu consegui Eu consegui Ai, caramba Ai, caramba Caramba Senhora Por onde você anda Você já foi Você já foi englobada Por um kinder ovo dourado Agora você foi englobada Por uma mão gigantesca Que faz Meu, você precisa começar A ficar mais tempo em casa Eu acho Sabe Não é muito bom pra você Essas coisas que você faz Ah Você vai acordar ou não Minha filha Tá bom Então Eu vou embora Então Tem uma foqueira ali Dá licença Senhora Você Acho que você tá bem Ah Eu vou usar Essa fogueira aqui E daí Eu já falo com você Hum Fogueira E daí Descansa Aqui Maravilha Ah Então vamos ver Vamos Vamos recuperar O equipamento Porque Isso É sempre bom fazer Eu acho Hum Tá E daí Vamos aumentar de leve Porque a gente pode Vamos botar em vitalidade Pra chegar em Um número 50 Que é um número Divisivo por 5 Por 0 E por 10 Aliás É um número redondo Que todo mundo gosta E daí eu vou ficar com o senhor Beleza Tá bom Ok Yes Mano A gente ganhou do Manus Mano A gente ganhou do Manus Mano Manus Manus A gente ganhou do Manus Do Manus Enfim A gente ganhou dele Senhora Senhora Eu esqueci Você tava aqui Então Você não vai levantar mesmo Ah Eu Acho que eu Vou embora Porque meio que não Se você vai continuar E eu Acho que Ah Quer um frasco de Estus Ah Senhora É sério Ah meu Katsu É sério Senhora Vamos pra casa Eu realmente Não quero mais Ficar aqui Cacilda Ah Pronto Pelo menos agora Ninguém tropeça nela Ai ai Daí eu falei Eu não tenho mais medo De cair aqui Porque a Prism Stone Falou que não tem mais problema E daí eu caí E eu morri Porque a Prism Stone Ela nem tinha chegado No fundo do negócio Ai ai Aquele elevador Era um atalho Eu nem poderia estar lá Ai Foi muito legal Aquele dia É sério Minha filha Você realmente Não vai levantar Eu te dei tempo O suficiente Eu não vou Ficar mais aqui Tá Eu tô Eu tô indo É Embora E Você vai ficar Meio sozinho Aqui Mas pelo menos Não tem mais uns Manos Uns manos Loucos Por aqui Tá É Eu Eu volto Qualquer dia desses Pra te visitar Se Se você quiser Continuar aí Por algum motivo Então Tá Eu posso dar Warp Né Eu não tinha me tocado Disso Mas Firelink Shrine Peraí Mas Do passado Do presente Ou do futuro Vamos Vamos ver Deixa eu ir pra Undead Perish Eu realmente Não sei Se Se Isso aqui Seria do passado Ou do futuro Tá Aqui parece Tá Bastante Normal Provavelmente Provavelmente Então Agora eu consigo Voltar pro Voltar pro futuro É isso aí E aí Mano Beleza Eu esqueci Seu nome Desculpa Eu realmente Esqueci Seu nome Cara Mas tudo bem Não Não Eu não quero Eu quero Comprar Comprar Flechas Eu meio que Tô precisando Sabe Eu tô numa aventura Muito louco Acho que seu nome É André Se não é Eu vou começar A te chamar de André A partir de agora Dá licença André Eu preciso Eu preciso Voltar Pro meus afazeres Então beleza Vamos dar Warp Pra Ulas Silly Sanctuary Vamos falar com o cogumelo Cogumelo deve saber o que eu tenho que fazer com aquela mulherzinha Porque lotar de prismastone em volta dela não parece ter alegrado o humor dela Cadê o cogumelo está ali E aí cogumelo beleza E aí Eu tenho esperado Você Rescute Princesa Dusk Sim E nos abenço E nos abenço E nos abençoar aquele Terrible Primeval Human Inclusive Haltando a spread Do abysso Eu saluto A grandeur De tue Enterprise Por favor Permita-me Expressar Minha gratidão Eu te agradeço Eu te agradeço Como nós todos Ninguém vai cantar as teus praças Mas ainda Tua grandeza Vai viver Porque Será meu objetivo De lembrar Tudo que tu Tias feito Para nós Ah, tá de nada, mas meio que ainda a pessoa, a menina ainda tá lá, caramba. Ah, Chasm of the Abyss é aqui? Não, né? É a Ulla City. Onde que tá aquela menina agora? Ulla City. Acho que é Chasm of the Abyss, né? Eu presumo. Tá, é. Ah, cadê a menina? Droga, minhas Prism Stones saíram daqui. Droga, cadê a menina? Agora alguém vai tropeçar nela. E agora? Ah... Ah... Ué! A menina... A menina... Ah... Ah... Ela... Mas... Ah... Ela resolveu levantar? Eu realmente não tô achando ela, cara. Eu salvei ela? Quer dizer, ela levantou e... Andou até a fogueira e depois se teleportou magicamente pra algum outro lugar. É isso que aconteceu? Hum... Não, definitivamente eu não tô mais achando ela, cara. Eu acho que ela finalmente saiu daqui. Ah... Ah... Tá. Beleza, então. Maravilha. Pronto, tá vendo? Eu só precisava de algumas Prism Stones pra alegrar o humor. Umas Prism Stones em volta dela. Algumas historinhas engraçadas pra... Pra alegrar o humor dela. E daí ela saiu daqui. Pronto, olha que maravilha. Dever cumprido. Ah, caramba. Então tá. Ah... Eu acho que... Eu acho que ainda não... Ainda não terminamos por aqui. Eu acho que... Hum... Mula City Township. Mula City... Sanctuary Garden. Mula City Sanctuary. Hum... Eu acho que é Township, né? Que dá lá no negócio do Artorias, né? Então beleza. Eu acho que ainda não terminamos. Até porque tem aquele dragão lá. Aquele dragão muito loucão lá. Então eu acho que ainda não terminamos a DLC. De qualquer jeito ainda tem mais coisa pra explorar. Eu sei que tem um NPC aqui pra cima. Se bem que eu não tenho... Eu não tenho a chave pra ele ainda. Mas beleza, então. Pelo menos a gente conseguiu matar o Manus. Os Manus. E as Minas saíram dos Manus. E se recuperaram dos Manus. Mano, a gente... A gente salvou... A gente salvou as Minas... Dos Manus, cara. É isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like favorito. Comentem, se inscrevam no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo de Dark Souls. É, por enquanto é só... Dê o like favorito. Então diga o capitão de deixá-lo ir. Não vale o seu tempo. Hum... Muito suspeito essas coisas que você está falando, senhor sargento cavaleiro Gayville. E essa coisa que está presa nas suas costas? O que é isso que você está escondendo aí? Será que são 20 caixas de mantimentos? Nada, nada. Eu só... Eu... Tchau.